rapaziada que acompanha o canal rei da amiduim vamos fazer uma pegada rapidinha aqui olha aqui você em cachoeirinho encontra a estaca pra vender do nosso amigo Manuel os preços nós já sabem né depende da estaca entre 7, 8 12, 15, depende da estaca aqui meu pai do Manuel olha ele lá, tá aqui ó bom dia Manuel, olha ele ali o patrão forte tá vendo aí todo tipo de estaca aqui pra cercar né de cara aqui do nosso amigo Manuel e aqui também ainda vende canga acessório em geral aí pra vocês que acompanham o canal, é o rei da amiduim nesse vídeo vamos fazer uma pegada ali com as puteiras com alguns vendedores de acessório em geral pra postar em nosso canal gente, vem embora, mais uma pegada do rei da amiduim no youtube se inscreva, tamo junto olha aqui ó, tem uma celinha aqui hoje a riadazinha né quanto? 700 a riada 700, vai com um loruzinho rabicho 700 conto e aqui essa essa rabozinho de que de rabo de rabo de cavalo rabo de cavalo esse aqui 140 conto e aí, para apresentar o que é pro povo para adquirir, entregando aqui tem uns esporinhas boas aí tem uns brequeszinhos maneiros daqui a pouco contato telefone aqui ó tem um brequezinho completo a partir de quantos breques? um brequezinho a partir de 70 conto 70 mil rei cabeçada é assim ó aí, quanto essa aí? 90 reais 90 mil rei muito bem deixa eu ver cá tem umas cabeçadas diferenciadas aqui dentro né? cabeçadas de topo aqui ó aí bombadazinha aí ó quanto em média? 130 olha que coisa boa de luxo aí ó ferragem topada lambada diferenciada tem uns bonézinhos aqui tem a cia peitoral para vender boné a partir de quanto? oi? bonézinha boné de couro de um bom 50 reais de 35, de 25 caldito e aí? para ligar para você como é que faz? DDD 81 82 90 46 51 falar com Gilson Tuzarrei o Gilson e os breques ali completos é quanto? esse completão aí esse aqui está de 140 perna de moço para mole esse aqui pô esse freio aqui completo isso 180 completo muito bem Gilson a gente agradece a esse o brilhão tem uma cabeçazinha ó certo cabeçada completa quanto? 100 reais me diga uma coisa para encontrar você só aqui ó protetor de chifre só aqui ou tem outro lugar que encontra você? Cumaru Cumaru a feira de camarada e Belo Jardim contar o telefone 82 90 46 51 falar com Gilson Tuzarrei trabalha com encomenda? encomenda o cara pediu nós faz na hora show valeu Gilson um abraço para tu está aqui na feira de gado de cachoeirinho vai comprar ponteira de qualidade aqui e agora tem uma novidade está chegando que é os coxinhos né? coxinho para carneiro vamos dar bom dia ao patrão bom dia patrão forte bom dia tudo bom meu amigo a novidade é o coxinho para carneiro se eu não estava fazendo uma criaçãozinha de carneiro tem um coxinho aí no preço esse é o tamanho padrão ou tem maior do que esse? não a gente só fez o tamanho dois metros dois metros aí está custando 130 esses dois metros e tem o menorzinho lá lá na frente do caminhão é de 90 reais um metro e quinze o outro 90 quanto? vamos lá aquele menorzinho né? é pronto o maior de lá maior de lá dois metros e esse outro aqui um metro e quinze muito bem agora vamos apresentar a ponteira para o povo boa senhora vamos com a gente pequenininha né? é tem que tem como é dado tem que ter as duas de 80 de largura por 40 de altura foi 80 reais isso usa muito nos espaços de curral pequeno né? curral pequeno é um brequezinho essas coisas corredorzinho corredorzinho é o que estava botando mais dessas pequenas agora bora para a grande olha a grande aqui ó essa é grande agora vaqueira é uma boa é hora de falar de coisa boa falar no restaurante Boi na Brasa no querido bairro do Salgado por apenas 20 reais serve a vontade você almoça bem e paga bem pouquinho a gente está ali ao lado da Caixa Econômica Federal no bairro do Salgado praça João Cabeludo quer comer bem e gastar pouco restaurante Boi na Brasa do meu amigo Crescio tamo junto dois metros que hoje custa quanto? 200 reais preço considerado bom é a gente foi o paz ainda tem um descontinho tem um chorinho aí tem choro vamos apresentar mais daqui a pouco ele passa o contato para você ligar olha aí metro e meio metro e meio 160 metro e meio lembrando que o proprietário do terreno tem a oportunidade de encomendar do tamanho que ele quiser o cara faz sob medida também está de 160 metro e meio 160 metro e meio bonita aqui não tem segredo qual o segredo daqui? dar um banho de óleo óleo preto ou pintar além disso tem a tauba para vender olha lá a tauba para você montar e a maior que tu tem é a qual é? 3 metros 320 reais entendeu? aqui ó aí show tem outra de um metro 110 aqui de lado então gente os meninos aqui trabalham além de cachoeirinha caruaru né vamos passar a escala das feiras que vocês fazem durante a semana toda quinta em cachoeirinha na terça-feira em caruaru amanhã em capoeira e de 15 15 dia em cupira aí alguém que tiver interesse vou deixar o telefone para contato o ddd é 8 1 o telefone é 8 9 13 17 20 falar com a Denise também tem o de Marcelo ddd é 8 1 9 1 39 32 43 quem tiver interesse entrar num desses dois contatos e lembrando também que a gente faz sob medida você mede o tamanho da sua canção e passa a medida para a gente agora é bom dizer o pessoal que chega cedo porque os tamanhos vem tudo direitinho os tamanhos mas de repente vai embora é muita gente também encomenda a maior gente vem aqui vem tudo encomendado hoje mesmo de metro e meio a gente não tem mais já vendeu tudo porque o pessoal liga já encomenda mas vamos ver agora seu zap seu zap ddd 8 1 é 8 9 13 17 20 falar com a Denise e o outro é ddd 8 1 9 1 39 32 43 falar com o Marcelo valeu Marcelo um abraço para tu tamo junto minha joia agora a gente chegou aqui foi meu culpado de Malabi dos acessórios valeu Malabi minha potência olha aqui ó gente tem a parte de aço Malabi sempre faz feira em toda a região do Pernambuco olha todo tipo de acessório rabicho né tem uma encela diferenciada bom dia né Malabi tá aqui ó meu irmão chicote sela com preço bom né aqui ó sela para trabalho né Malabi para trabalho essa sela boa aqui sela de vaquejada montada de gel todo no couro de boda pintada especial né lembrando que pode sair personalizada né pode sair personalizada também só o cara pedir daqui a pouco quando está o telefone vamos apresentar mais mercaderia para o pessoal gente é muita coisa aqui ó aqui tem reida de todo tipo tem um rabo do boi fazer um evento né Malabi redazinha bacana redazinha do dia a dia uma redazinha mais reforçada né arrumando na hora aqui ó fazendo na hora aí para você daqui a pouco você vai a gente vai ligar todo tipo de cabeçada ô Malabi não vamos detalhar preço mas a sela hoje inicia a partir de quanto tem sela aqui a partir de 150 mil ré agora lembrando que é selinha de passeio né o básicozinho agora uma selinha melhorzinha aí a gente tem a partir de 400 muito bem aí vai para 500 600 né tem aqui o loro né tem loro tem cabeçada todo tipo de cabeçada variedade aqui ó tem uns breques aqui já montado né é no vidago aqui ó nos conjuntos novos aqui ó conjunto de neopêmio larga aqui ó muito bonito né agora quem quiser ligar para você vamos passar a agenda das feiras você faz algumas feiras na região porque eu falo assim a agenda do trabalho porque de repente o caba liga para você hoje aí mora no Recife outro pode morar em Santa Cruz algum em Catento Palmar Alagoas se for em Alagoas para aí você está terça-feira ali em Caruaru com certeza tem os amigos que moram em Alagoas em Sergipe na Bahia no Ceará na Paraíba que a gente se encontra todo mundo ali em Cavaru e pode fazer você pode fazer a sua venda e eu posso mandar mercadoria por um deles e o frete vai ser o mínimo né porque o cara vai para lá o frete é mínimo né são colegas da gente a gente dá só o dinheiro do óleo para ajudar no óleo mesmo e pronto e vai-se embora agora o zap para venda quem quiser ligar para você a partir de agora é 99892525 Malabim dos Arrei e lembrando pode seguir o Instagram né pode seguir o Instagram Malabim Arro Borlane muito bem um abraço aí para você estamos juntos está aí a feira de Cachoeirinha nessa manhã chuvosa a gente deixando você bem informado bem atualizado e mais um vídeo para você que acompanha a gente vamos fazer uma sequência de mais uma um banco que vende sela com qualidade rapaziada a gente chegou no negócio do meu culpado da C acessório e arreio em geral está aqui o patrão aí que de repente você está na feira de cavalo compra o cavalo aí por trás vem comprar o material aqui o acessório a cela aqui ó vê que breca retada aqui com o preto para você precinho promocional do lado de cá começa aí o conjunto de cia peitoral tem do largo tem do estreitozinho da melhor forma que você quiser lembrando que ele tem conserto em cela para fazer aquele encher a cela a pegada aqui é show é topada aqui ó vários chicotes aí ó rédea para vender cabeçada de todo tipo bom dia patrão aí ó está aqui ó vários forros vamos mostrar agora as sela em geral não tem como você errar porque ele fica na esquina da entrada do curral de gado não tem como dar errado selinha para ajeitar aqui você trai hoje tem cela segunda mão para vender tem uma selinha segunda mão para vender hoje tem ó é duas para vender né precinho bom precinho bom essa linha usada aqui se quiser tem um precinho na medida uma cela em 18 aí conta segunda mão segunda mão dessa aí o fácil ela 230 toda reforçada né toda reforçada foi revisada toda revisada aproveita na oportunidade também quem quiser trazer sua cela para ajeitar seu acessório é só trazer né só trazer teve uma cela em casa que serve um conceito para trazer que a gente conserta na hora muito bem aqui você compra e tem assistência e tem assistência daqui a pouco contato telefone tá aí aí cela aqui hoje é aqui cela hoje inicia a partir de 480 e tem as especial né 520 550 650 muito bem agora uma cela hoje arriada ela sai por quanto uma cela de qualidade para vaquejar uma cela de qualidade para vaquejar hoje ela custa aqui 1.600 reais completo reforçada né é reforçada lembrando aos pais das crianças também tem um modelo para menina e para menino tem cela de criança também uma cela muito boa olha aí cela preta com a riada já com loro loro, estribo, selha e rabicho tem ela assim também bonita né mas a menina você também trabalha com material tração animal né trabalha muito bem está aqui agradecer alguns clientes que tem ligado né alguns clientes que tem ligado muito obrigado qualquer coisa pode vir que a gente pode ligar que a gente manda na hora são quantos anos de tradição aqui em Cachoeirinha 30 anos já 30 anos agora para aproveitar a oportunidade que a gente está no bate-papo qual é a agenda de trabalho nas cidades vizinhas que você trabalha dia de hoje eu trabalho aqui em Cachoeirinha dia de amanhã que é a sexta-feira eu trabalho em Capoeira no Sertão no sábado Campo Grande em Alagoas no domingo Maribona em Alagoas na segunda-feira Canafista Alagoas agora vamos só lembrar para a turma que ligar para você quem vai atender o seu menino ou a sua moça é o meu menino o Dacizinho e a minha filha Daiane fica no fabrico e o quanto o Dacizinho está no meio do mundo eles estão coordenando o fabrico muito bem daqui a pouco eu vou passar o telefone para vocês então chegou aqui na frente da entrada do curral de gado com esquina com essa lanchonete encontra meu culpado e Dacizinho acessório geral para o cavalo é só ligar para ele vamos passar agora nesse momento o contato telefone ó quem quiser ligar para a Dacizinho atenção DDD 819 que é o DDD pernambucano 9908 5574 então repetindo mais uma vez DDD 819 9908 5574 é o DDD do meu culpado Dacizinho dos acessórios em geral aqui na cidade de Cachoeirinha e região valeu Dacizinho a gente agradece aí tamo junto no dia de hoje a gente encerra aqui no meu culpado de Tiago né é Tiago Lucas que Tiago rapaz Lucas encerrando o vídeo de mais uma pegada com o rei da amiguinha valeu Lucas um abraço para tu tamo junto e a gente agradece segue em frente mais uma pegada do rei da amiguinha